O número de pessoas desocupadas no mercado de trabalho no primeiro trimestre chegou a 13 milhões e 700 mil, segundo o IBGE. No estado de São Paulo, o número é de 3 milhões e meio. Por causa da crise econômica, a recolocação está muito difícil. Muitos buscam aprimoramento e especialização e tentam criar novas oportunidades no mercado de trabalho. Faz seis meses que a crise atingiu a empresa em que Michele trabalhava. Eles avisaram antes que ia fechar a unidade, ia deixar somente uma. Aí eu fui me preparando, mas fiquei lá até o último dia. Ela veio ao posto de atendimento ao trabalhador no Brás procurar por vagas. Mas como a concorrência é grande, a exigência do empregador cresceu. A maioria pede muita experiência, ou cursando faculdade ou não, então fica bem difícil. A Valdenice também está com essa dificuldade. Ela quer trabalhar como costureira, mas não se enquadra nas vagas disponíveis. Eu quero mexer em todo tipo de máquina, eu não tenho experiência em todo tipo, só em máquina reta. Em todo o Brasil são 14 milhões de desempregados. Um a cada quatro mora aqui no estado de São Paulo. Nesse clima de crise que o país atravessa, a busca por uma oportunidade parece um corredor sem fim, com muitas portas fechadas. Mas essa turma encontrou uma saída. Na sala de aula. Eles são alunos de um curso de extensão para quem tem nível superior e está fora do mercado de trabalho há pelo menos quatro meses. Segundo o IBGE, o perfil representa quase 10% dos desempregados do estado. O curso é de graça, oferecido pela Fundação Instituto de Administração, a FIA. Neste ano, 500 candidatos disputaram uma das 35 vagas. Eles têm aula de finanças, eles têm aula de marketing, eles têm aula de negócios, têm aula de gestão de pessoas. E nessas aulas, eles têm alguns instrumentos, né? Instrumentos para eles revisitarem as suas competências, instrumentos para eles olharem, por exemplo, para o seu autodesenvolvimento. O perfil dos alunos é bem variado. Jean Paulo veio da indústria farmacêutica. O curso vem complementar essa minha formação, vem me abrir horizontes e trazer um novo modo de pensar e enxergar as coisas. Ricardo fez o curso no ano passado. Lá, descobriu que não queria mais voltar a ser empregado na área de marketing. E resolveu investir em um pequeno negócio de família, uma creche para cachorro. Os contatos que você faz e o conhecimento que você adquire, uma hora vão gerar um resultado positivo. Seja para você se desenvolver como um pequeno empresário, como empresário, seja para você se recolocar no mercado de trabalho.